Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Eu fico muito revoltado ultimamente, por exemplo, a gente fica xingando marcas aqui. Por exemplo, o Santos Clube... Como acabar com todos os possíveis patrocínios que a gente podia ter aqui. Caralho, o Santos Clube. O Santos Clube manda o bagulho. Aí, mano, quem faz entrega do Santos Clube são pessoas normais, assim, que vão com o seu carro. Não é um entregador, entendeu? Os outros são só gente especial. Pode ser que eles sejam entregadores e eles fazem dessa maneira, mas tipo assim... Puta, não vai o, sei lá, o caminhão do Santos Clube entregar. Vai uma pessoa, mano. Entregador. Dona Cláudia chegou lá no carro dela, no Corsa dela, e me entrega as sacolas do Santos Clube. Não sei qual é o acordo que se faz, beleza. Mas muitas vezes acontece do cara do Santos Clube não chegar no horário. Ou, tipo, chegar antes se você não tá em casa. Coisas desse tipo. Aí você liga, fala com o Santos Clube, fala pro Santos Clube... Mano, fora... O cara chamando o Santos Clube de mano. Fora o quanto eles erram, velho. De não mandar item e o caralho. Chegar lá não tá o item que você pediu. Fala, Santos Clube. Caralho, Santos Clube. Porra, você chegou no horário errado, não chegou a compra. Você mandou coisa faltando. Tipo assim... O que a gente pode fazer, né, meu? Já aconteceu do cara chegar lá no horário errado, a gente não tá em casa, e o cara falar assim... Ah, beleza, a gente devolve o dinheiro. Tipo assim, o cara em nenhum momento se preocupou em achar uma maneira de resolver, de falar, mano, desculpa, aconteceu, sei lá, vou te dar alguma coisa a mais no Santos Clube pra você entender que a gente quer o carinho de vocês com a gente, a gente quer trabalhar com vocês. Não, velho. O cara fala, ah, foda-se, eu devolvo o dinheiro. E muitas vezes tem que ficar brigando porque o dinheiro não cai. Entendeu? Sim. Eu acho difícil... Eu não entendo o cara que tem uma loja, tem um produto e tá cagando pro cliente desse jeito, assim. Por que quer, não quer, vai tomar no cu também. Porra, velho. Não é possível. O supermercado é um negócio foda. Uma vez eu pedi... Acho que era mamão, alguma coisa assim, fui pedir mamão. Tava querendo dar uma soltada, né? Não, sei lá. Essa coisa deu polêmica, viu? É que esse final de semana eu encontrei a pessoa que me contou essa história. Ah, ela viu? Aí ela falou, é, conta do Lamen também, já contou tudo, conta do Lamen. Porque esse cara... Você pediu pra eu contar, eu vou contar. Esse cara... O mesmo cara? O mesmo cara, no dia do encontro, primeiro encontro, levou a menina pra comer Lamen. Porra, não, esse cara é muito confiante. Caralho, vai lá mesmo. Porra, puta gostão esquisito na boca, fazendo pra chutar o Lamen. Ah, é, não, tem, tem, sério. Não dá, tem mac, hot dog. Exato, tem coisas que não dá, porra. Mas eu nunca levo a menina pra comer, né? Mas é, às vezes ele queria colocar na mente dela algo sensual, discreto ali. Fálico. Ela comendo, eles dois comendo, ela olhando pra ele e ele... Nossa, que coisa bizarra. E ele falando pra ela, imagina quando eu chegar aí embaixo, hein? Você devia ter virado uma câmera pra você. É a câmera que a gente perdeu. As pessoas não vão ver nesse momento. Tem cara de quem assiste a ASMR de gente comendo. De vez em quando começa a aparecer com frequência no meu Instagram. Aí eu tenho que dar uma cortada. Eu começo a curtir vídeo de gatinho. É, como se fosse muito melhor. Nenhum psicopata gosta de gatinho. E aí você vai pedir mamão. Vamos dizer, eu pedi quatro mamões. E em vez de vir quatro mamões, vieram quatro caixas de mamão. Cada caixa vem tipo oito. O que eu faço com aquela porra, entendeu? Ou quando tem uma coisa assim também. Você pede tipo, sei lá. Já aconteceu se você pedir uma coisa assim, tipo... Sei lá. Vamos dizer, vamos continuar umas frutas. Você pediu um cacho de banana. Não tinha banana. Aí nessa os caras acharam uma boa de mandar uma cacho de uva que corresponde. Foda-se. Foda-se, né? Eu não gosto de uva, cara. Se vira aí, come aí. Eu não gosto de uva, brother. Não, e quando você pede assim, mano. Puta, final do dia você tá chegando em casa. Pegou o telefone todo dia inteiro. Tinha fudido, cansativo. Aí você fala, mano, vou pedir uma esfirra aqui. Não vou falar essa marca, porque essa marca eu gosto dela ainda. Apesar da unidade dela lá de perto onde eu moro ser uma bosta. Viu? Seus funcionários, uma bosta. Eles estão te sabotando. Você devia prestar mais atenção. Porque esses caras, eles não querem ser o bem, não. É o do gênio? Do gênio? É a marca. É o primo do Chamito. Faz a conexão aí, meu. Você sabe onde eu moro e aí esfirra. E só tem uma marca grande, né? Só tem uma marca que mentira. Ou aquela outra lá. Não, não, não é esse. Não é esse. Ah, não? Não é esse. Não, é um restaurante. É. É um restaurante. O quê? O que foi? Que escroto, Cláudio. Esse é um restaurante de verdade, hein, porra? Muito escroto, Cláudio. Não, não, não é esse. É um restaurante. Cláudio, patrocina a gente. Se vocês quiserem, a gente fala bem, tá bom? Não, é um negócio de verdade, né? É, não. Restaurante bom. Essa pseudo comida aí. Ai, caralho. Esse pó que vocês botam. Então, é um restaurante bom. Você gosta de ir lá, inclusive. Com várias unidades. Porra, cresceu pra caralho. Aí, mano, no final do dia, aí você manda pedindo. E aí, tipo assim, uma coisa que eu já percebi no iFood, mano, não mande muitas orientações. Os caras não conseguem. Os caras não conseguem. É, tipo assim. Sei lá, você quer tirar a cebola? Põe sem cebola. Mas, por exemplo, sem cebola, mas molho à parte, puta, já fudeu a cabeça. Cara, vem cebola à parte e molho sem. Isso aí tem que ser chato, entendeu? Você tem que fazer isso na sua própria casa. Pede você meu motivo. Ah, não, mas não dá. Suga com canudo, molho, sei lá. Não dá trampo pros caras. É que esse lugar... Porque é a chance de vir errado e você ficar puto porque veio errado é maior, entendeu? Nunca vai vir certo. Isso aqui é uma salada muito boa. Uma salada muito fodida. Só que, mano, é muita cebola. Tipo, é uma festa da cebola. Crua. Crua. É, então. Porque a cebola crua, ela dá uma acidez complicada. É, não dá. Cala a boca. Fofofo é Masterchef. Cara, acha que ele é o... É, não. É que eu vou botar. O Jacã aqui. A cebola... Ó, cebola muito ágil. A cebola chapeadinha ali pro bife. Ué, ela pega outro gosto. Você tem como adoçar a cebola. Sou um grande fã de cebola no churrasco. Comida é foda. Deixa aquela cebolinha ali, sabe? No churrascão, pra até ela ficar docinha. É bom. Agora, a cebola crua, se eu não gosto de comer... Eu só não queria cebola. Vai que eu sou alérgico. Não porque eu sou alérgico. Porque a cebola... Mas se você por isso, saber que dá mais certo, né? Ah, sou alérgico à cebola. Se eu comer cebola, posso ter problemas, é. Porque aí a gente não tá afim de ser processado. Não, mas ó... Vou terminar de contar a história. Vocês vão ver que eles não estavam nem aí. Puta, eles erram. Negócio da cebola. Mas aí tudo bem, mano. Errou, puta, confundiu. Você é burro. Beleza. Eles colocaram o dobro. Só não estavam afim. Colocaram o dobro de cebola. Tira aí agora, filha. Dá pra mudar. Não, ao contrário... O cara bateu a cebola e jogou de molho. Nesse lugar, ao contrário do Alecão. Que eu sempre cito aqui que o Alecão é fodido. Cara, o Alecão, uma vez eles mandaram... Tipo assim, eles erraram na hora de mandar o lanche. Eles mandaram, sei lá. A gente pediu três lanches. Eles mandaram dois lanches. Eles mandaram de novo, por conta deles, o motoboy. A gente não tinha percebido. Tipo, antes de chegar, já ligou, ó. Mandei errado. Estou mandando mais um motoboy com, inclusive, dois... Lanches. O lanche... Tem o lanche doce deles lá. De brinde pra vocês. Desculpa pelo inconveniente. Tipo assim, mano. O cara tem o maior cuidado do mundo. Japonês, né? Japonês, cuidador. Spotify lá no Alecão é sempre... Chupa Santos Clube. Aprende. Aí, o que aconteceu? Cheguei lá e tinha... Peraí. Os caras eliminaram a possibilidade de patrocínio do Santos Clube. Do Habibis. E o Alecão. Os caras estão puxando o saco. A gente é um marketing ou não? Trabalha direito, porra. O dia que vocês contratarem alguém pra trabalhar o marketing de vocês aqui, eles demitem vocês. Não dá. E a liberdade de expressão total. Por isso que nós estamos aqui. Ó, aí, Daniel. Chegou a comida? Chegou com cebola, obviamente. Foda-se. Entendeu? Com cebola. Molho à parte? Foda-se. Enfiam no cu. Será que se vira aí? Mas veio com molho na salada já. Veio com molho na salada. Só que eles têm um esquema lá que eles mandam molho embaixo e tal. Mas que é pouco molho, entendeu? Bom, o negócio é gostoso, mas é mal feito, assim, entendeu? E aí, eu tinha pedido duas esfirras de chocolate. Nossa. De sobremesa. O cara meteu uma salada com esfirra de chocolate. Não, porque a salada é gostosa. Não tô comendo pela saúde. Eu tô comendo que é boa a salada. Esfirrou no chocolate, mano. Muito boa. Muito boa essa esfirra dele de chocolate. Como eles estavam tão fodas, Daniel. Não veio de chocolate. Veio de espinafre. Você entende? Caralho! Você entende que, tipo assim, eles só pegaram o que tinha lá. Mas não. Pega lá, esquenta e manda pro trouxa. Não, não. Ele podia ter mandado alguma das outras. Não. De sobremesa. Tipo, ah, no chocolate, sei lá. Manda de goiabada. Sei lá. Você errou a sobremesa. É goiabada. É muito sem ploro, né? Pô, eu adoro a goiabadinha com queijo. De goiabada. Eu não gosto. Beleza. Podia ser. Não, mas... Ainda seria uma sobremesa, entendeu? O cara tá tratando a sua saúde. Ele falou, não vou envenenar esse cara com chocolate. Vou mandar espinafre. Não, você tá precisando comer espinafre. Já pediu a salada. Não, vamos me fuder. Entrei no seu Insta. É. O que você tá precisando de um espinafre? Não, mano. Inclusive... Cagou. E, ó. Aí eu fui tentar resolver no iFood. Eles atravessaram. Tipo assim, me ligaram. Me mandaram um WhatsApp. Uma menina aleatória me mandou um WhatsApp. Assim, ó. Se você não gostou... Você não para de reclamar, nós vamos te bater. A gente deposita um Pix pra você. Porque a gente não quer ter má avaliação. Não quer resolver pelo aplicativo, entendeu? Então tem tudo por fora. Só que aí, fala assim... Vou depositar o Pix, mas ele não deposita o motoboy que você pagou também. Entendeu? Ele fez a cagada. Você paga o motoboy dele e passa fome, entendeu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri